Mãe, mamãe! Billy, onde está sua mãe? Meu pai voltou e a levou embora. Por ali. O esgoto. Olha, eu vou levar você até a casa dos vizinhos e você ficará bem. E aí eu vou buscar sua mãe e seu pai, certo? Certo, mas não deixe nada acontecer com eles. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Por que é sempre o esgoto? Os Quatro Fantásticos nunca vêm ao esgoto. Nem os Vingadores. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Nem os defensores. Talvez o Hulk. Não. Não, não. Quase. Eu tenho que encontrá-la rápido. Mas não tão rápido. Hora de colocar os freios. Minha teia está perdendo a consistência. Tenho que trocar os cartuchos logo. O pior de tudo é que eu ajudei o doutor com as experiências. Se não fosse por mim. Socorro! Me ajuda. Você é um mecânico desaparecido. Ele está construindo uma coisa elétrica. Não podia fazer sozinho. Precisava de ajuda. Mas fiquei fraco, sem comida, sem dormir. Meu Deus! Você volta para me salvar, certo? Eu sou um super-herói, lembra-se? Um diakich! Você volta para no ar.